Um dia dedicado a discutir a reforma da Previdência Social. O presidente Michel Temer coordenou pessoalmente os encontros no Palácio do Planalto. Foram duas reuniões, uma com líderes de partidos da base aliada no Congresso e outra com centrais sindicais. O governo definiu uma idade mínima de 65 anos para homens e mulheres se aposentarem. Atualmente não existe idade mínima. O que conta é o tempo de contribuição ao sistema previdenciário. No caso dos homens, 35 anos. E no das mulheres, 30 anos. O presidente Michel Temer defendeu que a proposta de reforma da Previdência Social não retira direitos do cidadão. E quem já está no mercado de trabalho e tem uma certa idade vai passar por uma transição. Aqueles que já completaram as condições para o acesso não precisam se preocupar. Porque os seus direitos, como deve ser, não serão atingidos. As novas regras valerão integralmente para os mais jovens e haverá regras de transição elaboradas de modo a garantir uma transferência mais tranquila para a nova situação. Na verdade, muito rapidamente, aqueles que ainda não atingiram 50 anos são atingidos por esta aposentadoria com tempo de idade. O brasileiro ainda se aposenta cedo em relação ao mundo, com uma média que varia de 53 a 58 anos. Com a estimativa de vida maior, o governo afirma que não tem como manter o modelo nos moldes atuais. Além disso, o déficit da Previdência Social também é crescente. Segundo o governo, foi de 135 bilhões de reais no ano passado e pode chegar a quase 150 bilhões de reais neste ano. Isso considerando só o INSS, que paga os benefícios dos trabalhadores da iniciativa privada. Sem nenhuma reforma, em 2024, todo o orçamento da União só vai pagar o que são os custos fixos de saúde e educação, da folha de pagamento e a Previdência. No ano de 2025, não existe mais nenhum recurso discricionário no orçamento a manter-se esta lógica. É uma necessidade. Se não fizermos isso, nós teremos problemas graves, principalmente na sustentabilidade da própria Previdência. Quer dizer, eu acho que o mais importante para o aposentado, mais do que a idade onde ele vai se aposentar, é a segurança que ele vai receber a aposentadoria. Reformar hoje a Previdência é a única garantia para garantir a Previdência no futuro.